Começa animado, Clássico no Maraca, domingo à tarde, Maracanã, Clássico, bora pra Bruno Henrique, na velocidade o Bruno, se manda, foi pra área, tentou o drible, ganhou a jogada atrás, o Gerson pedindo, o Bruno Henrique bateu mal pro gol! Foi faminha, ou talvez, da visão dele ali, ele tá fazendo até um gesto na frente do rosto, não sei se era em relação à visão encoberta, ou o jeito que ele quis bater na bola, de qualquer forma, ele deu uma olhada, não tava tão fácil, mas o Gerson se desmarcou na segunda trave.